Cidadão de nacionalidade angolana, identificado pelo nome de Laurindo Xipindo Xicala Chilima, segundo o serviço de investigação das mulheres, com a promessa de que as vítimas teriam filhos por meio da inseminação artificial. Dono de uma clínica, denominada Deisewell, localizada no distrito urbano de Belas, centralidade do Quilamba, por 20 anos, e foram vítimas deste suposto médico acima de 200 senhoras, que aí ocorreram então à procura de... O suposto médico terá burlado ao longo de 4 anos de atividade. Valores avultadíssimos, acima dos 400 milhões de quâncias. Portanto, para além da atividade de reprodução humana, este médico também realizava outras consultas. Não sabe-se já se é médico ou não? Portanto, médico não é, porque não conseguiu fazer prova, já se fez algumas diligências, não está inscrito na ordem dos médicos, porque, portanto, não é médico. Apresentou uma cédula, mas esta cédula é de um médico de medicina natural. Esta cidadã, que pede anonimato, é uma das vítimas do suposto médico. 6 milhões de quâncias. Ela é esperança, não. Ela é especialista, domina-se a medicação, vou fazer. Eu, no total, gastei 6 milhões e 700. 6 milhões e 700. Muita revolta. Um sentimento de revolta, de muita tristeza. E uma das coisas que eu participei... Outros casais que têm o mesmo sonho, pessoas que ainda pensam em Laíra, porque tem pessoas que ainda não estão a acreditar nisso. Ele tem uma capacidade de convencer que as pessoas não estão a acreditar. A organização criminal, por sua vez, apela aos cidadãos a não procurarem qualquer instituição para tratamentos. O suposto médico, de 36 anos de idade, exercício ilegal de profissão e ofensa grave à integridade física.